O prefeito de Manaus, Arthur Neto, comemorou nesta sexta-feira 40 anos de vida pública, período em que, além de administrar Manaus, foi deputado federal e senador da República. No evento, houve a expectativa de que ele anunciasse apoios para esta eleição. Arthur Neto chegou acompanhado pelo governador Amazonino Mendes e, em entrevista coletiva, não falou sobre apoio ao governo para a reeleição. Disse apenas que a parceria entre prefeitura e governo é para obras na cidade de Manaus. A gente sempre pensa em asfalto, a gente sempre pensa em drenagem, mas a gente tem muito mais coisas para fazer, muito mais possibilidades de trabalho em conjunto, muito mais. E a gente vai poder fazer isso de maneira mais ampla, enfim, e para o bem da cidade, para o bem do povo. O mesmo aconteceu com o governador. Ao ser questionado sobre uma possível aliança, ele desconversou. O que nós temos agora é uma preocupação muito grande de trabalharmos juntos. Esse foi o nosso propósito lá atrás, para ajudar a prefeitura. A prefeitura precisa. O tempo para o anúncio da composição que Arthur vai adotar está se esgotando. O período de convenções partidárias já começa no próximo dia 20 e termina no dia 5 de agosto. Ainda há especulações de que ou o vice-prefeito Marcos Rota ou o deputado federal Arthur Bisnetto possa concorrer ao pleito como vice de Amazonino nas eleições para governo. Mas nesta sexta-feira, todos se limitaram a falar apenas sobre as homenagens aos 40 anos de vida pública do prefeito Arthur Netto, que ele diz ter sido marcado por muitos desafios. Os momentos mais do regime autoritário, as pressões que sofri, a prisão que sofri, a cassação do meu pai, o ser com o Congresso, eu já deputado pelas tropas da emergência comandadas pelo general Newton Cruz, tudo aquilo foi muito duro. Uma criança de 4 anos foi abandonada pela mãe e encontrada por vizinhos no Jesus Mideus, Zona Norte de Manaus. O repórter Bruno Fonseca tem mais informações. Olá Mariana, é isso mesmo. Por volta das 5 horas da manhã de hoje, policiais da 18ª CICOM receberam o chamado de que uma criança de 4 anos teria sido abandonada pela mãe. Chegando aqui na rua Mar Vermelho do Jesus Mideus, Zona Norte de Manaus, foi constatado o abandono. A casa estava aberta e a criança já estava com o vizinho. A polícia levou a criança, logo depois a mãe, identificada como Cátia Cardoso da Silva, chegou ao local e ambas foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. O menino de 4 anos está sobre proteção do serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente sob medida protetiva saica, onde vai passar por exame de corpo de delito. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada Bruno. Moradores do Jorge Teixeira na Zona Leste participaram hoje de um evento social que envolveu mais de 20 ações entre consultas médicas e vacinação contra o sarampo. A epidemia de sarampo em Manaus preocupou Dona Suelene, que aproveitou o dia de folga para vacinar o filho Samuel durante a ação social feita hoje no Jorge Teixeira. Está tendo muita epidemia, então é muito bom a gente vir e se prevenir enquanto há tempo. Porque depois que tiver já não tem mais tempo, não tem jeito. Além da vacinação, serviços de estética foram oferecidos gratuitamente na Escola Municipal Helena Augusta, entregue neste sábado depois de 20 dias em reforma. Quando a gente vai entregar, a gente faz essa verdadeira festa, que é uma parceria que nós fazemos com a ouvidoria, que traz todos os órgãos da Prefeitura para que a gente celebre essa conquista junto com a população. Mais de 20 órgãos municipais, estaduais e instituições parceiras fizeram os atendimentos. A demanda maior hoje é com relação à vacinação, a vacinação contra o sarampo e contra a febre. Esta dona de casa levou as filhas para consultas médicas. E para ela foi um alívio saber que as meninas precisam apenas tomar algumas vitaminas. Falta de vitamina, mas em termos de outras coisas, graças a Deus ela não tem, só isso mesmo. Mais 11 ações como esta vão ser realizadas até o fim do ano. A seguir, tudo pronto para o Agora é Festa, que hoje à noite vai movimentar a Zona Leste de Manaus. A gente volta já já. A gente volta 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 já. Obrigado.